Música Olha o vinte entrando, mano agora cuidado e sente o clima Pode ver o chule rimando, pode falar, é filósofo da rima Tipo o filósofo que eu falo agora, mandando nesses meus freestyles Cuidado minha rima é pernamente, nunca que você vai dar descartes Vou te falando né mano, tipo o filósofo, esse é o papo Lembra até do Orocho, teu nome é Flávio, igual ele pode ser Flávio Castro Só que na verdade agora com certeza na vazia eu vou te mandando para os ares É que hoje está pra ser Flávio Castro, enquanto o Júlia tá para ser o Castro Alves Eu sou pra lá boca, meu mano, por isso que esse cara é vagabundo Tem MC que rima com o copa rima e tem aqueles MC que sempre quer ser todo mundo Só que você troca uma garra na meu chapa e sinceramente sabe que eu sou sagaz Eu já tive infância e eu quis ser os outros, mas quando eu quis ser eu, eu fui muito atrás E todo cara a boca é você, é muito ruim, é por isso que eu faço isso, eu vim não te atropelo Eu falei que é ruim e eu faço o teu fim, toda vez que eu batalhar eu te mando pro cemitério Você tá falando que tem MC que quer ser todo mundo, Flávio e você não passa de um vacilão Achei muito maneiro Flávio, você fala de MC que quer ser todo mundo, sou autovaliação Você tá falando corre muito, com certeza agora o beat quase deu uma embolada É que você tá falando ou tá correndo pra caralho, só que tá correndo na direção errada Esse cara ele é muito fraco, por isso que eu faço o freestyle e ele já tá sem ferro Esse cara aqui ele botou com o pau no beat, é melhor com o pau no beat do que aponta o próprio erro Mas eu tá mentindo pra você que me encaixou, então vê se não bota a mina que você tá ferrado Você pensa que é bom, mas rima sem caô, porque hoje eu vou te amassar dentro do teu estado Só que na verdade eu vou com o pau no beat, só que na verdade agora isso é freestyle E tem aqueles cara que quer botar o erro do adversário, só pra arrancar grito, isso é point line Na verdade mano com certeza, isso agora agora esse é o conceito Tenho certeza que você falou de mim, só que quem é você quando você olha pra si mesmo Eu até contei o erro, mas eu vou fazendo o freestyle e é tudo o papo reto Mas pelo que eu saiba, isso daqui é batalha, se eu aponta pelo acerto, isso daqui não vai dar certo Então tu pega a boca, isso é batalha de rima, por isso que eu faço o freestyle e a rima é consome A culpa é sua, você sabe que é batalha, se não quer ir a rap, ela só não coloca o nome Oooooooh Oooooooh É isso, primeiro águia daquele jantar, vocês ouviram a oh noz MC gritar pra um e grita pro outro Primeiro águia do esquerdo é ter o Flávio Aqui família, posta atenção Marilho, sabe o que achou que foi o Flávio, família? Tá bom, tá do morado direto até o Chile É isso, é pra que achar o Chile, família Flávio Marcelo, só tem que tirar o Zé É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? O que é que vai escorrer? Eles querem até ver o sangue né meu mano Eu já percebi que você fica bando Esse cara aqui ele pensa que ele é insano Toda vez que eu pego o mic eu tô te assassinando Mas calma, você não desadivina o artefato Mas sinceramente sabe que eu tenho respeito Só que eu percebi que ser branco não é franco O Flávio MC hoje representa os gatos pretos Só que na verdade agora eu vou te matar No chulere é brabo quando o assunto vai fazer improvisado Ele primeiro falou que eu desencaixei do beat Você também desencaixou eu sujo falando mal lavado Na verdade mano Agora tenho mais uma só pra te responder Calma, o chulere tá brincando quando o assunto é na hora Fazer o flow e o RP Calma que tem mais uma agora Então na base agora eu posso só te responder Lembra você falou que ia apontar o dedo e guia do erro Só que quando tu apontar um volta quatro pra você Boa, legal! Essa rima é muito velha parece uma criança Quem não mandou essa rima eu acho que não teve infância Tá no sacanagem mano para de errar Vê se faz esse freestyle senão vou ter que matar Sai que na verdade né meu mano Com certeza tá vazia agora você nunca obteve Quem nunca mandou essa rima você nunca mandou Infância tu nunca teve Não era a resposta que você queria pro seu fracassado? Então vem, tenta suar tipo Vamos trocar porrada num assunto improvisado Ei, 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 ei Lógico que eu sempre tive infância né meu chapa Por isso que eu faço rap e você vai pra passo pouco A minha criança ainda tá dentro de mim Ela nunca vai morrer que se foda seu macho estroto Ele pensa que ele é foda né meu chapa Mas sinceramente você já tá de gracinha Não importa se é criança Não importa se é adulto Porque se der um mic tu apanha a pé do caveirinha Caralho mano você já mandou essa rima Você tá de sacanagem com a plateia Porra tá falando de caveirinha ou você no mínimo tá sem a ideia Eu já entendi ele quer fazer um bagulho só pra no final mostrar que isso é o clássico Aí vai mandar a terceira vez só para o Flávio pedir música no Fantástico É isso Barulho pra essa batalha família Barulho pra essa batalha família É isso Barulho pra essa batalha família É isso Barulho pra essa batalha família Barulho pra essa batalha família Chapa Didi Arthur Zé Chapa Didi Arthur Zé Chapa didi Arthur Chapa Didi Arthur Chapa Didi Arthur Chapa Didi Arthur Rima não cê só decora, é aquele menor, que segura o 2 a 0, vou levar minha bola embora Pra mim você é fraco, digida do pelo pai, sabe que rimando você nunca conhecendo Porque quando eu pego o mic não sabe que toca na caia Só que tem que construir de outra forma, só pra mostrar que você é idiota E no futebol da rua o Flávio só joga porque ele é o dono da bola Só que na verdade mano a ideia não pode, nunca jogou time em conta na rua, porra, valendo um top Só que você, só que eu sou mais ouvi que você, sinceramente você não é bacana Esse carana é o dono da bola, é o futebol, o dono da baiana Só que hoje você fica contido, sabe que você é um pinho Chapada no improviso, mas se lembra no meu caso Você já apanhou, essa última parte vai valer a pena Ele falou já valer a nossa, que o Xoledá vou pegar a garota de Ipanema Se fudeu Para isso eu não esqueço, não esqueço Não esqueço, não esqueço É isso aqui família, quer que eu pensei que ia acabar, não Grita pra ela e grita pra ela, porra, aquele jeito do morado direito até o Chico para o Sapa que é Chocopo, Chico e Família tá bom mas do morado esquerdo até o Flávio para o Sapa que é Chocopo, Flávio e Família sem dinheiro, sem ninguém, Flávio Chico e pra próxima